Música Do afuá foi muito boa, gostei, gostei de passear de casquinho a remo com a família, curti, passear e de maneiras que é isso aí. O pessoal usa pra fazer, né, colocar madeira em cima, colocar o rolo, né, rolo de madeira em cima, que serve como uma espécie, né, espécie de balsa, né, colocar madeira aqui em cima, que tem um boné, né, pra ajudar aqui a matéria, a do sol, né, queimar aqui a careca. E aqui é um cipozal, olha, isso aqui que vocês estão vendo aqui, fino, serve aí atentamente, tá, tá, você te explora aqui a mata, explora aqui a mata, amigos do Amazônia Viva. Um pequeno garapézinho, olha, dá onde vem, vamos na área aqui dessa árvore. E vai até ali. Muito bem, vamos mais lá? Espero não cair. Tranquilo. A gente tem espinha, essa árvorezinha que está atrapalhando, não vai ficar de calho, melhor dizendo. A árvore muito bonita, né, muito bonita, mas não é, né, parece uma sapotela. Explorar. Mata bem. Até aí, ó. Vai ser a boca do garapé. Projeto lá na floresta, no meio da mata, que a gente vai conhecer, amigos do Amazônia Viva, os tipos de vassouras que deu no culto aço e as espécies de madeira. É o remanejo florestal, uma área que compreende imensa, que vocês vão curtir, ver a partir de agora, no Amazônia Viva. Estamos aqui na floresta, no meio da mata, e vamos mostrar o manejo florestal que foi feito há mais ou menos 20 anos atrás, aqui na Ilha do Meio, tá, no município de Afuá, pelo senhor José, José Raimundo Lacerda. É, 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 estamos em direção da Ilha Santa Rosa, chamada, um terreno denominado Ilha Santa Rosa. Muito bem, o que nós vamos mostrar pra vocês, hein, Zé, é o projeto, qual o nome? Manejo florestal de madeira e palmito, da empresa Pê. Esse projeto começou há quantos anos atrás, mais ou menos? 19 anos atrás. Isso já não? Crédito de 50 mil metros, um guba, virola e palmulado, essas três espécies, virola, município e palmulado. E açaízeiro, e açaí deu 30 mil lá, da primeira vez. Tem o quê? Uns 700 metros, né? É, começou aqui, daqui começou o projeto, a partir daqui, aqui é o começo do modelo. Aí vai dentro, fora, aí vai embora aí pra dentro. Quem já esteve... Aí um projeto, aí nós fomos emendando, dois, três, três projetos. O saldo todo do Ibama, engenheiro, foi... O pessoal do Grêmio Piso, né? A engenheira Lúcia, a engenheira Lúcia, com a água que virou. Nós estamos no meio da mata, muita onça, né? Muito bicho, e todo o cuidado pouco, é pouco. Estamos bem no meio da mata, olha aqui esse caminho que já está a passar. Vamos lá? É, como a mata é fechada, aqui tem um caminho. Aqui tem um caminho, mas a mata é muito fechada, né? Mata. Na mata, na floresta. Boa. Muito que era para mim, eu vejo. O negócio está...